Que golaço de Hans Raul de Brasília, você falou, vou chamar meu amigo Carlinhos, Carlinhos, chega aí, Carlinhos. Aí, Carlinhos, eu queria fazer uma pergunta agora, ainda bem que você apareceu. Você consegue fazer uma arte legal, um cartaz legal para o evento dos tricolores do Botafogo? Aquele que eu te falei? Cara, assim, a gente vai te fazer, vai receber pronto, entendeu? É, porque você é o cara que entende de design, né? Aí você consegue fazer um cartaz. Na real, eu tenho gráfica, né? O design a gente recebe, geralmente recebe tudo pronto, entende? Mas eu posso ver que é que... Tem sempre o jeito que faz, né? Óbvio, né? Eu conheço milhares, porra. Não, sim, é porque é para a gente conseguir fazer um cartaz bacana. Entendi. E aí você é um cara que entende, um cara que tem conhecimento? Posso rodar até para tu, entendeu? Mas... E aí a arte eu tenho que ver o que ele vai fazer. Eita. Olha o Flávio, aquele goleiro ali é fluminense, ó. Abre, tá? Abre. 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 O Nelson jogou naqueles tempos. Falta do frentes aí no Ari Nelson. Aí o Mendonça, o Mendonça só jogou pro Juizão, o Juizão deixou no Ari Nelson. O Ari Nelson foi campeão da terceira. Foi parte daquele time histórico. Essa entrada dele aqui, né? É só lá. Porque hoje botaram o cadeado. Nós estamos nos acréscimos. Mano, tem muito tricolor aqui hoje, do time de verde e branco. Tem um amigo ali, o Fabio... Olha o Tramp, chama o Ayup aí, Tramp. Ayup! Chega aqui, Ayup, por favor. Por favor. Ayup, apresentar aqui o meu amigo Carlos Carlinhos. O Carlinhos, ele vai dar uma moral no design da festa. Ayup! Tá fechado aí, morreu. É só lá atrás. Ayup! É um torneio de futebol e um churrasco também. O que vai fechar o churrasco que você vai organizar? Olha... Não, não. Eu que estou cuidando de tudo. Do aluguel do campo, da churrasqueira. Eu que estou cuidando do aluguel da montanha. A gente tem que montar um grupo... Olha o Datena. Tem 25. Oh, tem o Datena. Opa, Carlinhos. Carlinhos, segura pra mim, Carlinhos. Vou pegar aqui. Opa, a gente... Obrigado, Carlinhos. Datena, vou pegar aqui. Filmar agora... Agora deve ficar boa filmagem, porra. Porra, aqui é foda também, maluco. Aqui é. Valeu. Grande o Datena. Elevamos um gol seu aí, o Datena. Hoje vai ter gol no Datena. Oh, Carlinhos. Obrigado, Carlinhos. Carlinhos, olha o Datena aí, Carlinhos. Olha o Carlinhos, olha o Datena. Aí está o Carlinhos hoje. Carlinhos, então eu posso contar contigo aí pra... Pode, pode, pode. Pode. Manda pra mim. Manda pra mim o que é. Mandar pra fazer um layout. Tá, eu... Você pode falar isso pra mim? Pra gente de Bob? Ou o Serpa? Serpa, que foi bonito? Sei quem é. Eu não tenho contato dele. Mas eu mando pra ele. Ele é o Botafogo aqui, meu amigo. Hum, boa, boa. Mas eu posso falar com ele, Carlinhos. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Hanover, 3x1. Vou tomar um café, break. O Frensen, o Hans Raal, o Frensen, o destaque do jogo. O Marcelo Salles. Vamos pro break. Daqui a pouco voltamos com mais um... Boa noite. O Frensen. O Frensen. Boa noite.